São 15 horas e 19 minutos e agora nós vamos falar de economia. O nosso contato é com o Sérgio Valle, que é economista da MB e Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, eu vou começar com uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse que mantém o Auxílio Brasil em R$ 400, que provocou aquele tumulto tonto todo ontem no mercado financeiro, mas que o teto de gastos não será ultrapassado. Tem uma fórmula possível para garantir isso? Pois é, Denise, não tem muito, não existe muito o que fazer nesse sentido. Esses R$ 400 que o governo quer colocar, você junta com a questão dos precatórios e a questão adicional do impacto da inflação no ano que vem, que vai ter impacto especialmente na população que é aposentada, uma parte também na população dos servidores públicos. Mas quando a gente junta todas essas pressões e as emendas parlamentares que provavelmente vão acontecer nesse ano eleitoral, a equação não fecha. O teto muito provavelmente vai ser furado ano que vem, seja por conta do precatório, seja por conta do Auxílio Brasil, mas me parece que não tem muita alternativa. Não tem muito de onde você cortar. Os gastos discricionários, que são aqueles que você tem espaço para cortar, eles já estão no limite histórico comparado com o que já teve no passado. Então, quando a gente olha esses números, pelo menos R$ 30, R$ 40 bilhões vão ser furados no teto ano que vem. Furar o teto por uma questão meritória relacionada ao Auxílio Brasil poderia até ser justificável em outras condições. Mas dado que você tem um cenário eleitoral por trás, toda dificuldade geral, todas as esferas fiscais que a gente está vendo hoje, várias frentes, você coloca uma dificuldade para se aceitar isso com tranquilidade. O melhor seria o governo fazer alguma coisa mais significativa, uma sinalização de alguma reforma mais profunda, como, por exemplo, a reforma administrativa, que mexesse com quem estivesse no serviço público agora, não só para quem fosse entrar, para dar uma sinalização um pouco melhor em relação ao que está sendo feito de política fiscal agora. Mas, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Não tem tempo para isso. A gente já está quase entrando em novembro. Não tem muito espaço, dado que o processo eleitoral já vai começar a entrar no cenário. Na verdade, desde o início, não se teve intenção de mexer com quem já está na área pública. Houve a preocupação de se não comprar essa briga. E quanto mais próxima a eleição, menor a intenção dos políticos, não apenas do governo, mas do Congresso, de modo geral. Nós temos uma ação muito forte lá. Então, se sair uma reforma administrativa, ela sai mais amena. Mas a PEC dos precatórios passou na frente como prioridade para ser aprovada. E nessa questão dos R$ 400, a preocupação que ficou muito ontem do mercado financeiro é que se respeite o teto, mas colocando parte da despesa fora do teto. Então, você mantém o teto, pelo menos a fotografia é essa, só que se encontra alguma estratégia possível para deixar parte da despesa fora. Essa é uma grande preocupação, porque, na verdade, você estaria colocando uma maquiagem no drible do teto de gastos. Pois é, isso está acontecendo no caso do Auxílio Brasil. Também vai acontecer, provavelmente, dessa forma, nos precatórios. Quer dizer, a cada grande despesa que, de repente, aparece, há essa sinalização de que, olha, uma parte dele pode ser furada, pode ser passada pelo teto e tudo bem. Qual vai ser o próximo gasto que a gente vai ver isso acontecer? Então, sim, a sinalização muito clara, e até verbalizada pelo próprio presidente da Câmara ontem, é de que a regra do teto não está funcionando, precisa ser mudada ou eliminada de alguma forma, pela sinalização que eles mesmos colocam. Isso vai, infelizmente, contra toda a necessidade de você manter um regime fiscal equilibrado nos próximos anos, porque a dívida pública brasileira ainda é extremamente elevada. Nas minhas melhores estimativas dos próximos anos, a gente está falando de dívida bruta no Brasil, chegando a 85% do PIB, que é um número ainda extremamente elevado. déficit no ano que vem ainda vai ser na casa de 1% do PIB, ainda um déficit alto. Então, assim, você tem um cenário fiscal para os próximos anos que demandaria ajustes ainda contínuos na estrutura de gastos. E tudo que a gente está vendo hoje, na verdade, conta dessa força muito grande do Centrão. num governo que está politicamente muito fracifico, a gente vai continuar vendo essas ingerências fiscais negativas e essas tentativas sem fim de furar o teto, como a gente está vendo acontecer esse ano. Então, não tem muita alternativa, como está sendo feito hoje. A gente está caminhando, de fato, para o teto ser inviabilizado, vai precisar ser repensado. Eu espero que, ao ser repensado, seja trocado, aperfeiçoado e não simplesmente eliminado, porque se isso acontecer, é um tiro no pé completo. É o governo caminhar por esse lado, o Ministério da Economia perder a força de agenda para sinalizar uma agenda fiscal positiva nos próximos anos, a gente vai ter uma resposta pior de inflação por conta do câmbio, de juros, vai ter que subir com mais intensidade do que está sendo discutido agora e a gente vai falar cada vez mais de crescimento mais baixo no ano que vem. A gente já está esperando um crescimento baixo de 0,4%, muita gente já está com um crescimento abaixo de 1%, o ano que vem também. A gente está caminhando, infelizmente, para consolidar esse cenário de crescimento estagnado, muito próximo de 0, dessa construção que o governo, infelizmente, está fazendo dessa forma na política fiscal. É, porque tem esses efeitos colaterais também, não é, Sérgio? Quando se fala, por exemplo, da inflação, que é o problema global que outros países também estão enfrentando, esse é um fato, tem relação com o desequilíbrio entre oferta e demanda, falta de insumos, de peças, tem crise de energia no exterior, interrupção de produção na China, mas a gente vê todo esse problema, por exemplo, de inflação ampliado aqui no Brasil por causa do dólar elevado e o dólar sobe por essas incertezas fiscais, por incertezas políticas. Então, tem aí um componente doméstico muito pesado na inflação que o Brasil está enfrentando, não é? Totalmente, Denise. A inflação, parte dela, certamente, é importada, vem por conta desse cenário pressionado de energia, combustíveis, de commodities que a gente está vendo lá fora, a desrupção nas entregas de insumos, que não é só uma questão no Brasil, a gente está vendo isso acontecer no mundo inteiro, mas tem uma parte da inflação que é nossa, que vem por conta dessas dificuldades políticas e de política fiscal que geram essa pressão no campo maior do que a gente vê em outros países. Há a questão hídrica, a crise hídrica que a gente está passando também, que é uma questão específica do Brasil. E quando a gente junta a retomada da economia agora, que tem serviços e outros segmentos com uma aceleração mais forte pela própria saída da pandemia, e você junta uma quantidade muito grande de elementos de pressão, você joga a inflação para o patamar que a gente está vendo, que é acima de 10%, acima do que a gente está vendo em outros lugares fora do Brasil. Então, isso demanda também, infelizmente, uma resposta mais agressiva do Banco Central para controlar essa expectativa de inflação que também está subindo em 2022. A meta do ano que vem é 3,5%, mas todo mundo já está caminhando para uma inflação pelo menos um ponto percentual acima disso. A gente tem 4,7%, mas já tem vários colegas que já estão com 4,3%, 4,5% de inflação no ano que vem. Quer dizer, cada vez mais distante do centro da meta de 3,5%. Com todos esses choques que a gente ainda tem, cenário político adverso, energia ainda complicada por conta da transição energética, por conta da falta de energia que a gente está passando agora na saída mais forte da pandemia nos países envolvidos, especialmente na China, e esse cenário campeão adverso que a gente está iniciando, é difícil ver um cenário tranquilizador de inflação no ano que vem. Talvez a inflação de alimentos possa ajudar alguma coisa. Você tem uma safra bastante boa que a inflação de alimentos deve estar mais controlada no ano que vem, mas o resto da inflação não tanto. Então, isso vai trazer preocupação para o Banco Central, vai significar mais juros, que vai significar, infelizmente, crescimento menor. É, e a gente tem algumas crises pontuais, paralelas aí, que acabam reforçando esse cenário mais adverso, com esse problema agora em relação à distribuição de combustíveis. A Petrobras admitiram que pode ter dificuldade para atender a demanda, as distribuidoras tendem a importar o combustível, que já vem subindo muito, por petróleo mais alto, e a questão do dólar também, se tenta amenizar a situação de curto prazo com mudança no ICMS, mas é mais um fator de incerteza nessa conjuntura complicada que o país enfrenta hoje, não é? Pois é, essa questão dos combustíveis não tem jeito. Esse caminho que o governo está seguindo, eventualmente, que a Petrobras está falando de não ter combustível aí nas próximas semanas, vai fazer com que o preço suba ainda mais. Quer dizer, a resposta dessa política, dessa forma, de como está acontecendo, é você ter uma pressão de preço cada vez mais elevada. Se a gente tem preço de petróleo que está acelerando e vai continuar acelerando, a única coisa que o governo poderia ajudar é dar uma sinalização muito positiva de reformas, de política econômica mais adequada, equilibrada, organizada, que ajudaria a conter um pouco essa pressão de câmbio que a gente está tendo agora. A questão do ICMS não vai ser suficiente. Você pode cortar um pouco a alíquota agora, diminuir, talvez 8, 10% desse preço, mas o sentido do preço do combustível por conta do petróleo e do câmbio é no sentido contrário. Então, acaba cortando o efeito que se possa ter por conta do ICMS, que em si já é uma medida que está sendo mal colocada, mal feita, como ela está sendo desenhada. Assim, as soluções aqui não são fáceis e o governo não está ajudando da melhor forma possível. No final, infelizmente, para o consumidor, a gente vai continuar ainda vendo nas próximas semanas, nos próximos meses, provavelmente, gasolina, diesel, gás, o preço de combustível em geral no Brasil vai estar muito elevado. Ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe do MB Associado. Sérgio, muito obrigado. Uma boa tarde. Ouvimos o Sérgio Vale,